Há mais de 4 bilhões de usuários de redes sociais em todo o mundo. O que significa dizer que mais da metade dos membros da nossa espécie possui uma conta numa plataforma nesse exato momento. Ou um pouco mais do que isso, considerando que um usuário típico está presente, em média, em 8 redes sociais. Ao todo, essas pessoas gastarão 3,7 trilhões de horas nessas plataformas em 2021, o equivalente a mais de 420 milhões de anos da existência humana. Não surpreende que tantas empresas, de todos os tamanhos e setores, das regiões mais movimentadas às mais isoladas do mundo, usem desse tempo todo de atenção da humanidade para promover produtos e serviços. Só no Facebook, há mais de 90 milhões de pequenas empresas buscando alcançar esses usuários. Dessas, 4 milhões pagam por publicidade na plataforma. Em média, um usuário do Facebook passa 58 minutos conectado ao site todos os dias. E já são quase 3 bilhões de perfis registrados. Para atender tantas pessoas, o Facebook conta com quase 60 mil funcionários. A indústria das redes sociais oferece empregos para pessoas com as mais variadas formações acadêmicas e conjuntos de habilidades. Existem inúmeras carreiras atendidas no setor, incluindo algumas que sequer existiam há duas décadas. Gerentes de mídia social, engenheiros e designers de software, programadores de computador. E não apenas técnicas, mas também com experiências criativas, como escritores, designers gráficos e profissionais de marketing. É uma indústria poderosa. Nós estamos falando de 126 mil empregados nos Estados Unidos, trabalhando em pouco mais de 5 mil empresas do setor. Não é uma coincidência que gere tanto interesse. A verdade é que em 2021, parece impossível a um produto ou serviço crescer longe dessas plataformas. As redes sociais são indiscutivelmente uma generosa invenção para milhões de pequenos e grandes empreendedores ao redor do planeta. 78% das empresas brasileiras estão ativas em ao menos uma plataforma. É uma máquina de gerar dinheiro. A expectativa é que os gastos com anúncios nesses espaços alcancem os 49 bilhões de dólares até o final deste ano. Aproximadamente 3 quartos dos usuários adultos de internet no mundo compram algo online todos os meses. Esse comprador médio gasta quase 500 dólares por ano em compras online de bens de consumo. E parte disso acontece graças às redes sociais. 43% dos usuários adultos de internet dizem que usam essas plataformas para pesquisar na hora de fazer uma compra. 78% dos consumidores também dizem que são influenciados pelas postagens das marcas que seguem nesses espaços. É um ganha-ganha. Os usuários querem comprar, as empresas querem vender e as redes sociais querem ser o meio de campo dessa história. Essa é a razão porque não dá para negar o tamanho da influência econômica delas no mundo. Não falta gente enriquecendo com essas plataformas. Em primeiro lugar, claro, seus criadores. Apenas Mark Zuckerberg, o fundador da maior rede social do mundo, tem uma fortuna avaliada em quase 100 bilhões de dólares. O que torna ele a quarta pessoa mais rica do planeta. E sujeitos como ele, seus empregados e anunciantes, não são os únicos a ganhar dinheiro com esses espaços. Há ainda outra categoria, a dos influenciadores. Um influenciador médio de rede social pode encher a conta bancária com algo próximo dos 30 a 100 mil dólares por ano, promovendo em seus perfis produtos como roupas, alimentos, vagas em hotéis e até suplementos para emagrecer. Nos Estados Unidos, usuários com mais de um milhão de seguidores podem ganhar mais de 100 mil dólares ou mesmo até 250 mil dólares por postagem patrocinada. Kylie Jenner, aos 23 anos, está no topo deste ranking. Ela é capaz de fazer mais de um milhão de dólares por postagem patrocinada compartilhada com seus 220 milhões de seguidores no Instagram. Parece muito? Não se esqueça. Nós estamos apenas nos primeiros anos dessa história. As redes sociais ainda são pequenos bebês tecnológicos. E o futuro delas, acredite, é muito mais promissor do que você imagina.